Olá amigos do canal aqui é Regis de Sá, estou aqui no loteamento Amanhecer da Serra mostrando os primeiros passos aqui do calçamento da rua quem quiser lotes aqui, terrenos aqui no Amanhecer da Serra, na primeira rua a ser calçada fala comigo tá, vai esgotar rapidinho então para você garantir o seu terreno aqui em rua pavimentada, tijolo intertravado, terreno planinho terreno planinho, 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 ó, essas mangueiras azuis aí que você vê, já é as mangueiras da Compesa, né para ligar a sua água aqui, ó, essa aqui é a mangueira de água da Compesa tem duas mangueiras que é um para cada lote, né, fica na divisa, então, lote de cá fica uma ligação da Compesa, lote de cá, outra ligação da Compesa que o piquete está ali escondido ali atrás das folhas ali, tá, temos aqui 1,80m de calçada a 2m de calçada, tá, o pessoal está trabalhando ali a valer na primeira rua pavimentada aqui do Amanhecer da Serra é o que eu falo para vocês, infraestrutura sendo mostrada é hora de comprar principalmente desse lado aqui, onde eu tenho mais lotes aqui disponíveis para para venda, alguns já foram vendidos, é claro, né, porque o pessoal já sabia que essa aqui seria a primeira rua a ser pavimentada e eu avisei em vídeos anteriores olha aqui a água da Compesa já pronta, já tem esgoto aqui também, coleta de esgoto, tá, olha como está planinho o terreno, isso aqui você vai gastar quase nada no alicerce da sua casa e ali o pessoal trabalhando, fazendo a primeira rua a ser pavimentada aqui do Amanhecer da Serra olha, dá para ver ali a igreja, a matriz, olha, os prédios e a rua está aqui, ó, sendo começada, o pessoal botando o tijolo intertravado que o próprio nome já diz, né, ele trava e não deixa a rua se abrir, né, afundar, coisas assim ele é retroescavadeira, pegando os tijolos aqui para o pessoal colocar então, tem lotes aqui disponíveis aqui, quem quiser comprar é só falar comigo aqui o telefone está na descrição do vídeo ou aparecendo aí na tela aí do seu computador, do seu celular pegando aí a pavada retroescavadeira para levar para ali, ó a retroescavadeira tem aqui, ó olha, gente, nesse ponto aqui é de onde você vem da rua principal da Cachichola tá, vem nesse sentido aqui o loteamento, ele começa aqui, ó a rua que está sendo pavimentada é justamente essa daqui, ó ela vai ser pavimentada até chegar no final, ó acredito que até aqui por conta da movimentação de caminhões depois vem a segunda, depois vem a terceira nunca é essa principal porque essa principal vai ter a movimentação de caminhões que pode estragar o pavimento tá, então vai ser começada por aqui você querendo lotes por aqui tem lotes por aqui é, aqui na frente aqui eu acredito que tenha menos lotes mas a gente a gente dá uma olhadinha e vê qual o melhor pra você o local da pavimentação está acontecendo mais ou menos no meio aqui deixa eu dar uma ampliada aqui pra mostrar pra vocês ó, a rua pavimentada é essa daqui, ó mais uma ampliada deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui já dá pra ver lote 22, 21 isso aqui já é triangular, né vou aumentar mais um pouquinho pronto aqui a gente já sabe que está na quadra 8 que é a pavimentação que eu mostrei no vídeo é mais ou menos por aqui tá mais ou menos no meio aqui são ruas largas as calçadas são de bom tamanho lotes aqui de 8 por 22 ponto 96 metros quase por 23 são lotes grandes deixa eu aumentar um pouquinho mais pra ficar mais claro aqui isso aqui são 8 metros de frente por 22,96 é praticamente como se fosse 8 por 23 tamanho excelente de lote na quadra 8 aqui tá pronto voltando aqui pro começo a rua acesso faltada é essa daqui como eu falei pra você que vai até lá na frente que dá acesso diretamente aqui a entrada do loteamento tá bom temos também eu tenho também aqui na rua principal que é essa daqui né a segunda parte do loteamento vai ser essa parte aqui ó onde vai pegar a praça né e outros investimentos aqui eu não posso falar ainda pra vocês aqui ainda né não sei que posso falar da praça aqui que vai ter falta confirmar o investimento da empresa grande aí que vai fazer aí aqui tá você pode ver colorida aqui uma ciclovia ou seja você vem por aqui e a gente passa por aqui esse lado de cá a gente ainda não começou aqui seria a segunda etapa do loteamento que é até a parte maior aqui do loteamento que vai até aqui que tem espaço grande né aqui é o rio Pajeú aqui é a mata ciliar né que tem que ser preservada aqui também é a quem sabe a prefeitura no futuro a prefeitura no futuro faz um parque aqui que seria de muito bom gosto aqui ok gente esse é o vídeo que eu deixo pra vocês espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido como é que é o loteamento aí a importância de fazer esse investimento que essa área aqui será o centro da cidade dentro de uns 3 anos mais ou menos dependendo da quantidade de casas que as pessoas começarem a construir comércios também então fará parte do centro que a caixachola já é considerada o centro da cidade também tá se você gostou desse vídeo se inscreva no canal curta compartilhe ajuda esse canal a crescer pra trazer sempre novidades pra vocês e notícias sobre Serra Talhada grande abraço pra vocês de vez em vocês no próximo vídeo tchau gente tchau 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 tchau